E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, o negócio é o seguinte, temos uma moto nova aqui no canal e hoje eu vou apresentá-la pra vocês. Mano, eu tô voltando de férias, já tem uns dias, né, que eu cheguei de férias e eu vou confessar o negócio pra vocês, tô patinando. Tô patinando, rapaziada, tipo, eu cheguei, mano, de viagem e eu não sei nem por onde começar direito, eu sei que é assim, mano. Eu peguei uma moto nova aqui no canal que vai ficar alguns dias com a gente, que é uma MT-09. Ela vai ficar alguns dias porque essa moto vai ser sorteada lá no meu Instagram, que é esse daqui que tá aparecendo, então, ó, já vai lá conferir. E o negócio é o seguinte, eu tô abismado, mano, com essa moto, porque vocês sabem que eu já tive uma MT-09, inclusive a gente mudou o escape dela, a gente remapeou, a moto chegava a 299 no dinamômetro. Ficou um canhão a moto, mano, ficou um canhão. Eu acho que, tipo, foi uma das motos mais fortes que eu já tive. Eu acho que se não foi a moto mais forte que eu já tive naked. É claro que ela não batia a BMW S1000, que eu já tive faz alguns anos aí, mas foi uma das motos mais fortes que eu já tive. E, rapaziada, eu vou apresentar aqui ela pra vocês. Olha que coisa linda. Olha isso daqui, mano, vermelha. Um vermelho, né, que não é aquele vermelho Ferrari, é um vermelho, assim, diferente, mano, muito linda, velho, muito linda, mano. É a MT-09 2018, coisa linda, pai. Você é louco, mano. Olha essa moto, ó, vou ligar aqui o farol dela. Olha só, olha o detalhezinho. Nossa, é muito fera, mano, muito fera. Então, ó, apresenta aqui pra vocês a moto nova aqui do canal, a MT-09. Mano, muito louca, muito louca mesmo. Olha essa suspensão dela, mano, muito bonita, né? Dourada, essa suspensão. A moto tem slider, a moto tem slider de balança. Tá de escape original, mas o ronco dela é muito top, mesmo de escape original. Tá com eliminador de rabeta, ó. Nossa, muito linda, mano. Muito linda mesmo, rapaziada. Essa moto aqui, mano, ela é um foguete, porque ela é uma moto, assim, leve, com um motor muito potente, né? Ela não tem mil cilindradas, eu não lembro agora se ela tem 850 ou 900. Se eu não me engano, é 850. E, tipo, ela tem muito torque, pelo fato dela não ser quatro cilindros, e sim três. Ó, pra vocês verem que eu não tô comendo bronha. Três cilindros, né? Ó, ali, ó, três saídas de escape. Aqui é do radiador, não é o escape. Olha o radiadorzão dela. Mano, que foguete, rapaziada, que foguete, ó. Vou dar uma partidinha aqui, ó, pra vocês verem. Olha isso. E ela tem três modos de pilotagem, ó. Que muda aqui, ó, nesse botãozinho, no mode, né? Ali, ó, ali muda o modo de pilotagem. E aqui, ó, tá no standard, né? E a gente pode mudar também, ó, pro modo A e pro modo B, né? Ó, do A. Fica mais agressivo, mano. Que moto fera, rapaziada. Ó, vou dar um rolê com ela aqui agora, pra gente matar a saudade que eu tava de andar de MT-09. E pra quem não me acompanhou daquela época, nunca viu eu andando com a MT-09, hoje vocês vão ver como que essa moto é bruta, como ela é literalmente um foguete. Já deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, você que tá chegando aqui agora. E bora lá pro rolê comigo de MT-09. Bora acelerar. Já estamos na rua. A moto tá aqui, ó, modo standard, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar logo no modo A, pra ela ficar daquele jeito. E, mano, ela vai ficar muito mais arisca, pelo que eu tenho colocado no modo A, tá ligado? Olha o jeito que ela, tipo, já vem trazendo a frente, no peito, né? Tipo, mano, é surreal, velho. É ignorante demais essa moto, mano. Essa moto é ignorante demais, tio. Tá louco, mano. Sério, mano. Essa moto é um trator. Ai! Ai, caralho, cara! Cê é louco, tio. Cê é doido, não. É sério, mano. Essa moto puxa muito, rapaziada. Muito mesmo, mano. Nem devia ter entrado aqui nessa rua, hein, mano. Essa rua aqui não é rua pra essa moto, não, tio. Puxa demais, mano. Cê tá louco, mano. Ó, ó, pra vocês terem, né? Eu tenho que puxar aqui de leve, mano. De leve. Porque, tipo, né? Eu tô andando um pouco de moto nos últimos tempos. Essa moto, mano, se eu, tipo, puxar com tudo aqui, do jeito que eu tô aqui. Em primeira. Soltando a embreagem, mano. Pra virar pra trás, é dois palitos. É sério, mano. Eu acho que, tipo, uma pessoa que não sabe tocar o MT-09, querer empinar muito forte e tal, mano. É, cara. É, tipo, é muito fácil. Acho que é perigoso nem ver como que caiu, mano. De tão agressiva que ela é, mano. E eu não tô fazendo balacobaco só pra levantar a moto, não, mano. Ela é bruta mesmo. Ela é bruta mesmo, tio. Ela é bruta, mano. Ela é bruta. Cês viram no videozinho aí do... É uma piada do jeito que fica. Aí, ó. Tio, cê é louco, mano. Um tratorzão, mano. Um tratorzão, ó. Ih, mano. Só de soltar, velho. Só de soltar, tá ligado? Ó. Cês viram? Mano, é só cutucar o acelerador dela, velho. É igual tá cutucando um leão, mano. Vai morder, tá ligado? Vai morder, mano. É muito bruta, mano. Vai ficar muito ligeiro. Pra, tipo, na hora que você acelera ela, pra ela não derrubar você pra trás, mano. Porque aqui o bagulho vai subir de um jeito que a pessoa pode não tá preparada, mano. Né? Eu ando de moto faz tempo. Um tempo sem andar de moto, essa moto já, tipo, já fica... Ó. Um tempinho sem andar de moto, essa moto aqui, eu reconheço. Sou humilde pra reconhecer que minhas habilidades não estão 100% pra tocar um MT-09 pra louco, mano. Ah, Mike, fraco. Não, mano. É amor à vida e amor à moto ao próximo também, né? Porque toma muito cuidado, mano. Porque pra você cair com a moto dessa aqui é doi palito, mano. Ó. Aí. Foguete. Ó. Primeiro puxei na embreagem, ela pingou pra baixo, né? Porque soltei o acelerador. Na segunda levantada foi só de acelerador, mano. Não foi na embreagem, mano. Não tá entendendo, rapaziada. Quem tá no meio na dúvida, não tá entendendo. Isso aqui, mano, eu acho que, tipo, é só andando mesmo pra... Pra saber, mano. Ó. 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 Já começa a ficar até bom no grau de novo, hein? Não sei se essa moto é a moto ideal pra prender e empinar, viu? Né? Tipo... Ó. Ó grau, mano. É grau, 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 grau. Acelerou ela da grau, tio. Ela é muito forte, mano. Ela é muito torcuda, né? Muito torque, muita potência pra... Pra, tipo, pra baixa rotação. E até pra alta rotação, né? Acelerou ela... Mano, a frente levanta de um jeito que, tipo, é... É desumano. É desumano, ó. Ó, por exemplo, aqui, ó. Ó. Só no acelerador, tio. Só no acelerador, mano. Que foguete, mano. Que foguete, mano. Sério. Ai, caramba. Nossa senhora, hein, mano? Mano, dá até o negócio, velho. De pegar e, tipo... Da hora que sair o resultado de mandar ela, velho. Vou querer... Nossa, vou comprar outra moto dessa, mano, pra mim, velho. Ai, caramba, mano. Cê é louco. É muito chave, mano. É muito top essa moto, mano. Essa moto não dá, mano. É um foguete da NASA. Literalmente, rapaziada. Literalmente o foguete da NASA, tio. Cê é louco. O bagulho não anda. O bagulho voa, mano. Não anda. Voa, mano. É sério, mano. O bagulho voa. Aí. Voa, mano. Voa. Voa, 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 mano. Essa celerola vem no peito, mano. Aí. Essa celerola vem no peito, mano. A XJ é forte, mas a XJ, mano... É, acho que a XJ é humilhada por essa moto aqui na questão de potência, sabe? Tipo, ela é muito bruta, mano. Tipo, o que eu falei, cê acelerou, ela vem, mano. Ó, quer ver? Ó. Acelerou, ela vem de um jeito, mano. Que é difícil explicar assim, sabe? Aí. Nossa senhora, mano. Tem que ter muita atenção pra tocar essa moto, mano. Tem que ter muita atenção. É sério, mano. Tem que ter, tipo, muita atenção. Porque aqui, tipo, um vacilo que cê der, mano. Cê já era, tio. Cê vai ficar pra trás, mano. Vai ficar pra trás. Tipo, parece que ela puxa tanto, mano. Que... O jeito ali que... Que seu braço é pressionado pra trás... Cê não toma cuidado, cê se perde com o acelerador ainda, né? Tipo, de acelerar sem querer. Mais do que pode, mano. Nessa senhora, cê é louco. Aí, mano. Chega a dar um calorão no corpo. Acho que tipo, adrenalina, manja. Eu coloquei no modo A, né? No modo A, ela fica mais arisca. Mas mesmo no modo standard, mano. Mesmo no modo standard, ela fica, tipo... Mano, é uma moto muito agitada. Uma moto que... Que o cara tem que tá ali, mano. Atento. Saber o que tá fazendo. Não é uma boa opção pra quem quer ter como primeira moto. Eu acredito. Não é. Porque... É muito arisca, mano. Muito arisca. Muito arisca mesmo, sabe? Tipo, ela... Cê puxou, ela vem, mano. De primeira, de segunda, de terceira. Né? Tipo, eu não tive coragem de tentar empinar ela em quinta. Mas deve vir, mano. Deve vir, tá ligado? Tipo... É muito absurdo, mano. E ela tá... Tá zero, bichão, né? 17.000 km rodado. Isso mesmo? Vamos ver. Isso mesmo, mano. 17.000 km rodado. Foguetex, hein, tio? Foguetex. Aí. Mano, não tem como, velho. A moto só anda com o pneu do alto, mano. Cê é louco, tio. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Foguete, mano. Foguete, mano. A moto aqui, tipo, mano, assusta, velho. Pessoa que não tá habituada vai se assustar mesmo, mano. E a pessoa também que não tem muita noção, mano, do perigo, pode cair com essa moto. Então... Nossa, quem ganhar, pelo amor de Deus, toma cuidado, mano. Sério, toma cuidado. Porque isso aqui é um foguete, mano. Olha aí, pinando, mano. Acelerou dá grau, mano. Acelerou é grau. Não tem boca, mano. O problema, às vezes, não é nem virar pra trás, mano. Às vezes, é que, tipo... Ela acelera, mas do mesmo jeito que ela acelera, ela vai pegando velocidade. E aí, tipo, você precisar parar com tudo, mano. Talvez dê merda, não ter espaço, sabe? Então, mano, tem que ter cautela com essa moto, rapaziada. Juízo quem levar esse bebezão pra casa, hein, mano. Olha aí, ó. E a cor dela nem se fala. É linda também essa cor, hein, mano. Linda essa cor. Cê é louco, mano. Cor bonita do caramba, mano. Olha. Ai, caramba. Chave, pai. Chave, MT-09. O que cês acham aí de mais motovlog no canal, hein? Acho que até que tô me saindo bem nesse motovlog de hoje. Tô falando bem, mas também, né, com essa moto aqui. Quem que não se emociona, né, rapaziada? Vamos ser sinceros. Bolo louco na rotatória de lei. Na cidade de Cês tem rotatória? Ouvi dizer que em alguma cidade não tem que Londrina. É a cidade das rotatórias. Procede? É, já fui em vários lugares e rotatória, né? Agora, tem algum lugar que não tem. Eu já não sei. Esse aqui, ó. MT-09 corre demais, mas tamo tomando pau pra Titãzinha ali. Por quê? Tô tomando pau da Titãzinha? Vai dar uma puxada, papai. Olha. Moleque. O negócio dispara, mano. Dispara, rapaziada. Não dispara pouco, não. Dispara muito, mano. Muito, mano. Ela, tipo, é um foguete, mano. Um foguete, mano. Um foguete mesmo, tá ligado? Tipo. É, mano. É desumano, velho, a força dessa moto. É desumano, mano. É, tipo, do cacete. Vamos lá. Ah, moleque doido. Mano, ele tá mandando uma celeira ali também, hein? Cê é louco, mano. Foguetão, velho. Foguetão. Vamos dar uma passadinha aqui, ó. Vamos entrar nessa marginalzinha, cara. Pra dar uma esticada. Pra ver qual que é, tá ligado? Cê é louco, tio. Cê é doido. Olha. Oh, no. Cês viram que eu acelerei, hein, mano? O bagulho já vem pulando. E, tipo, daí eu tenho que soltar do acelerador, mano. Senão, tipo, eu fico pra trás, mano. Fico pra trás ou então, tipo, o bagulho vai disparar, tio. Mano, é sombrosa essa moto, mano. Moto aqui assombrada. A de terceira, vamos ver. Achei errado, mas subia. Caraca, mano. Cê é louco. Muito top. Ah, não tô dominando a terceira, não. Talvez nas marchas altas ela já não tem o torque. Tem na primeira, na segunda. Né? Lembrando que do jeito que tá aqui a moto tá bloqueada. Tá remap de fábrica. Se eu não me engano, limita em 200 alguma coisa. 200 alguma coisa. Não lembro certinho, mano. Na caneta agora, qual que é o número de velocidade que essa moto limita. Mas... É 200 alguma coisa, mano. Caraca, mano. Cê é louco, tio. Cê é louco. Bagulho é ignorante, mano. Bagulho é ignorante, mano. Cê tá maluco, mano. Cê tá doido. Cê é louco, mano. Isso aqui é o foguete, mano. Foguete, caramba. Cê tá doido, tio. Essa moto aqui, mano. Se não tiver juízo, mano. Cê tá maluco, filho. Bom, vou fazendo o seguinte, rapaziada. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa o likeão aí. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa moto. Cês acham que ela deve ficar no canal? Então tem uma nova MT-09 remapeada por aqui. Deixa aí nos comentários, que eu vou estar de olho nos comentários de vocês. Deixa o likeão. Manda esse vídeo aí pros seus amigos que gostam de assistir vídeos no YouTube. Principalmente de moto e de carro. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui!